Olá! Das 10 eleições para governador do Amazonas, que aconteceram desde 1982, recordo que as duas maiores vitórias foram em 1994, com o Amazonino Mendes eleito com 62,3%, e em 2010, quando Omar venceu com 63,9%. E no próximo dia 28 de outubro, dia do funcionário público, o Brasil elegerá Jair Bolsonaro e o Amazonas Wilson Lima. A vantagem de Wilson indica uma vitória maiúscula sobre a mais deprimente gestão realizada no Amazonas. Amazonino Armando Mendes perdeu a eleição. Isso é um fato consumado. Vaticínio científico. E o senhor Mendes começa a demonstrar indícios de que o desespero pela derrota certa chegou ao seu QG de campanha. Ontem, tomei conhecimento de duas tentativas sórdidas de Amazonino contra minhas empresas. A primeira tentando impedir a divulgação da nossa segunda pesquisa de segundo turno. Que vamos apresentar ao público nesta quarta-feira, amanhã, dia 17. Não satisfeito, a coligação do amor também entrou com outra ação, alegando que a divulgação que nós fazemos nos nossos painéis de LED são propaganda eleitoral. Isso é uma sandice, pois sempre fizemos as divulgações dos nossos estudos eleitorais seguindo à risca o que diz a lei eleitoral, colocando todas as informações, o número do registro da pesquisa, a quantidade de entrevista, o período de realização, a margem de erro, entre outros dados. O que muito me estranha é que na eleição do ano passado nós divulgamos sete pesquisas nestes mesmos painéis de LED que hoje o Amazonino quer censurar. A diferença é que na eleição suplementar de 2017 ele estava na frente e me ligava todo dia para agradecer. Em 2008, na sua vitória para prefeito, disse para Manaus toda que eu era o maior profissional do universo da pesquisa. E agora? Que ele deverá sofrer uma derrota humilhante. Tenho certeza de que o TRE não cairá nessa argumentação falaciosa e malandra de Amazonino e sua equipe. Porque não tem mais jeito. No dia 31 de dezembro, a Amazonino encerrará sua carreira de maneira melancólica. E seu nome sempre estará associado às piores práticas políticas e administrativas. Laboram meta, senhor Mendes. Até o próximo programa. Tchau.